Eu te avisei, DJ Igor é o perigo, eu tava quieto e tu veio mexer comigo Já que você começou agora vai até o fim, e vai Joga, 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 joga Pereira é que me Joga, joga Pereira é que me Eu te avisei, DJ Igor é o perigo, eu tava quieto e tu veio mexer comigo Já que você começou agora vai até o fim, e vai Joga, 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 joga Pereira é que me 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 Joga, joga, joga Joga Pereira é que me